Ei, toca aqui, aqui ó, tô binquedo. Ai, que criança mais linda! É, gostoso? É, gostoso? Acabou já! Acabou já! Ih, cadê o binquedo da Niné? Cadê o binquedo da Niné? Ei, cadê o binquedo da Niné linda? Tá aqui ó, eu vou dar aqui ó, tô. Ó, bebê. Tô, bebê lindo. Aqui, ó, bebê. Aqui, bebezinha. É, meu amor lindo. Ai, ai, esse é meu dedo.